Então, sou Antônia Sofia Lopes de Pinho, tenho 23 anos, nasci na França, pertinho de Paris, mas meus pais são portugueses. Então, pronto, cresci na França, fiz escola francesa, só que sempre fui muito curiosa por o outro. E então, eu queria descobrir essas coisas todas, queria viajar, queria aprender outras línguas, essas coisas todas. Então, quando comecei procurando o que podia fazer, encontrei a Esquema. É assim, a Esquema é uma business school, que é uma escola de negócios. Você pode fazer muita coisa dentro, pode fazer marketing, comércio internacional, finança, project management, pode fazer muita coisa. Só que o que é muito bom é que se pode trabalhar numa empresa internacional. E então, depois se pode viajar, descobrir outras pessoas, falar outra língua. Pronto, tudo que eu queria estava assim no futuro mesmo que a Esquema podia prometer. Comecei fazendo os meus estudos em Paris, lá na minha cidade. E então, depois consegui um intercâmbio pertinho de Nova York, lá, graças a Esquema. Fiquei cinco meses lá, eu adorei os Estados Unidos, é muito legal. Depois voltei para a França e decidi vir aqui para o Brasil. A razão, pronto, eu sou portuguesa, sei que Portugal e Brasil é muito próximo, só que eu queria ver o que era mesmo, estar no Brasil, ser brasileira, ser brasileira, mineira, pronto, essas coisas todas. Esquema tem aqui um campus, em Belo Horizonte. Então, eu disse, pronto, é uma boa oportunidade de vir para o Brasil. Então, eu vim, cheguei aqui em setembro, já faz oito meses que estou aqui. Estou gostando imenso. E acho que é a melhor coisa que eu pude fazer aqui na Esquema. Em França, há muita concorrência na Business School. Há montes de escolas. Só que a diferença entre a Esquema e as outras, é que a Esquema tem campus em outro lado fora de França. Então, em França, já tem três campus. Um em Paris, um em Lille, que é no norte da França, e um em Sofia Antipolis, que é mesmo no sul, pertinho do mar. Já podemos escolher lá em França, mas também temos três campus no internacional. O primeiro é na América, em Raleigh, na North Carolina. Também temos um em Suju, que é pertinho de Shanghai, e na China. E então, temos aqui também esse Belo Horizonte no Brasil, que então estamos em três continentes diferentes, que é muito bom, podemos então descobrir, viajar. Eu acho que isso é a diferença, porque eu tenho muitas amigas e muitos amigos que fizeram outra escola, e eles não têm essa facilidade de viajar, de descobrir essas coisas. Eu tenho mesmo que procurar estágio, por exemplo. Nós não é preciso procurar estágio, se queremos ter um estágio estrangeiro, é possível. Mas aqui no Brasil eu estou estudando, quer dizer que eu estou fazendo a mesma aula que eu estivesse lá em Paris, ou em Suju, ou em Raleigh. Então, isso é muito bom.